Agora, Paulo, a gente está recebendo um nordestino, ele é do Piauí, mas é cearense de coração, que já mora há 27 anos em Los Angeles e já participou de vários filmes de Hollywood. Então, estamos recebendo ele, grande Alex Lima e André Matheus, nosso colega aqui da casa, apresentador da Hora do Combate. Bom dia, Alex, bom dia, André Matheus. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Bom dia, é um prazer estar aqui no programa. Alex, primeiro, queria saber de você como é que você foi parar nos Estados Unidos, lógico, através da luta, mas conta um pouquinho pra gente essa sua trajetória de sucesso lá fora. Bem, eu, em 88, morava aqui em Fortaleza, eu introduzi o Taekwondo no Ceará, eu sou o pai dessa arte marcial aqui no estado, que hoje é bastante desenvolvida. Eu tinha um sonho de ir para os Estados Unidos e fui, com a cara e a coragem, e já são 27 anos, e já temos academias lá, e... Tu mora há 27 anos ou não? Há 27 anos no estado de Deus. Não esqueceu o seu português ainda, não é? Não, claro, eu ainda falo um pouquinho. Ele estuda um pouco, ele estuda um pouco. Já mistura? Já mistura, já mistura. Mas enquanto ele estuda, ele conhece. Então, foi isso, foi com a cara e a coragem, cheguei lá, comecei de baixo, fazendo, trabalhando em papel de filmes, apanhando, aí depois fui subindo, subindo, até que cheguei a estrelar filme americano, distribuição mundial em inglês, pode ser encontrado na internet, e esse é um resumo da história, né? Um filme, um filme de sucesso que você participou? É o filme Beyond the Ring, teve distribuição mundial, eu sou o astro do filme, e trabalhei com vários atores conhecidos, Gary Beals, Martin Paul. Os Grays, você tem alguma influência lá? Os Grays são muitíssimos famosos lá, eu conheço eles, são, viraram uma lenda, acho que eles são mais famosos nos Estados Unidos que no Brasil. E o Anderson Silva, ele está com essa bola lá, depois daquela? Ah, ele está com a bola toda, ele mora lá, tem a casa dele lá, tem uma academia. Onde é que ele mora, né? Ele mora em Los Angeles, aí eu e André Matheus. Vimos lá na academia, uma série de programas, da hora do combate internacional, inclusive estive lá com o André Lima, fizemos lá uma matéria na academia muito bacana, e tivemos também na oportunidade na academia do Anderson. Você mistura aqui a luta, por exemplo, UFC, né? São várias lutas, né? É, o MMA, Mistura de Artes Marciais. Artes Marciais, né? Eu vi a luta da Honda, sábado agora, pelo Maravilhado. Ah, eu assisti, Paulo, também. Lendo, lendo, porque a mulher barata dela, né? Tem coragem de mexer com ela, Paulo? Tem uma coragem de mexer com ela? Não passa nem que tem. A real é linda demais. Linda, e luta muito bem, né? Como é que está lá fora essa questão das mulheres na luta também, Alex? Tem crescido bastante? Nos Estados Unidos é muito popular. Tem muita mulher fazendo arte marcial, também tem muita mulher fazendo futebol. Futebol brasileiro lá tem mais mulher do que homem. Elas vieram até com o mundo. Mas na arte marcial sempre foi popular. Os americanos dão muito valor à luta, principalmente para a criança, como um veículo de educação. A arte marcial é um veículo de educação. Não é só defesa pessoal, fitness, mas educacional. As mulheres que entram nesses esquemas, elas permanecem femininas, Alex? As mulheres femininas. E a gente tem umas imagens que a gente vai mostrar agora, o diretor já colocou no ponto, aí a gente vai exibindo as imagens e vocês vão comentando, pronto. Olha aí, eu estou levando uma, eu caí. Esses são filmagens na academia do... Eu ainda achei que são mal. Isso é o filme dele, isso são cenas do filme dele, Paulo. Foram gravadas na academia, algumas cenas externas, mas isso é a academia dele lá nos Estados Unidos. E outra coisa, na hora da porrada mesmo do filme, vale mesmo de verdade ou tem aquele fakezinho? Como é que é feito na hora do filme? Quando a pancada é no rosto, é o ângulo da câmera. O cara bate, você põe a câmera num ângulo e o movimento passa perto do rosto, dá a impressão que atingiu. A sincronia, né? Quando é no corpo, já você pode acertar mais. Agora no rosto é que tem que usar esse freakzinho. Nação doou alguma vez? Boa porrada? Se eu já... Saiu doado. Foi no cauteado. Não, não fui não. Não foi não. Só saiu do agoninho de rádio, né? Não foi no cauteado. Não, não foi no cauteado. Mas de vez quando você leva, mesmo fazendo filme, é perigoso. Às vezes você levar uma pancada forte, acidentalmente. Se eu já levei, já dei também. Não é um negócio Hollywood, não. É um trabalho braçal, é perigoso também. Alex, todos nós temos queixo de vidro? Hã? Queixo de vidro? Batendo queixo, cai. Se bater no queixo, cai. Exatamente. Exatamente. Eu não tenho um baurinho, mas foi aqui perto do olho. A parte do que eu não me orientar, é melhor. Dói, possam todos. Minha filha é americana, ela nasceu lá, 18 anos. Mas é brasileira também, tem passaporte brasileiro. E ela se considera brasileira. Então tem duas nacionalidades. Ela tem duas nacionalidades. Ela nasceu lá, mas na escola, ela disse para todo mundo, eu sou a brasileira. E luta também, Alenca. Faixa preta também. Família toda, Paulo. Ninguém pode brincar na sua família, viu? Não, não dá pra chamar, né, Paulo? Eu sou bem aborrecido. Porque o Paulo disse que é faixa preta, né, Paulo? De qual é a arte marcial. Não, brincadeira. Seguindo de 1970, a gente aprendia muita luta marcial, né? Naquela época do armário de ditadura. E eu era militar na época. E a gente aprendia muita luta marcial dentro do quartel de 136. Para se defender, né? Se preparar, né? Para se preparar. E morriu de meio comunista. Olha que cão de gente é preparado. Então a gente aprendia todo tipo de luta. Não é principalmente... Isso, defesa pessoal. Isso, defesa pessoal. Tá certo? Agora, para o ataque, era atacar mesmo. Ok. O Belmino foi com um japonês que estava tirando. Porque o meu Martins... Isso. Você batia o Belmino daqui a pouco. Aí um mestre japonês... Estava lá ensinando as marciais. O Belmino... Tinha derrubado ele e ele tirou isso. É, é, é. Ele não falava japonês não, o mestre japonês, né? Escolha aí, Belmino. Então eu vou dizer, eu disse o que é? Suba, do tatuá, do Belmino, subiu isso. Ataque. Aí eu vou dizer, você toma o pé do vídeo desse velho japonês que ele sai voando. Tem que ter a posição. Que posição? Deve atacar, né? Então tem um ritual, né? Tem um ritmo diferente, não é? E por falar em luta, né, Alex? Você trouxe até um companheiro para a gente fazer uma rápida demonstração. Olha, nós convidamos. O nome dele, André? Alexandre Nogueira. Alexandre Nogueira. Alexandre Nogueira. Então vamos... Eu queria só frisar que no próximo sábado, na Hora do Combate, é um pouco mais sobre o Alex Lima. Então faz um convite para quem está em casa, André Matheus, que horas é que está a Hora do Combate, vocês vão poder cumprir, né? Nesse sábado, na Hora do Combate, dentro da Grande Jogada, um pouco mais sobre a história do mestre Alex Lima, no terceiro bloco da Grande Jogada, do programa do Belmino. Então vamos lá, fazer a demonstração, Alex, vamos lá, André Matheus, se quiser comentando alguma coisa da luta. São chutes do Taekwondo, o Taekwondo é um artes marcial coreano, e o mestre Alex é um ícone nessa luta. O Paulo não defende, não, fica só parado. Se quiser, defende. Eita, faz isso, Paulo. Eita, faz isso, Paulo. Faz isso, Paulo. O Paulo achou demais, né, Paulo? Oi, gente, muito obrigada, parabéns, Paulo, por favor, podem sentar, e agora um pouquinho de música, né, Paulo? Vamos agradecer ao André, André, muito obrigada, parabéns pela Hora do Combate, continuei firme forte. Tá, João, então é um sucesso. Muito obrigada, Alex, parabéns. Alexandre Nogueira, que é professor daqui, em Fortaleza, do Taekwondo, e aluno do mestre Alex Lima. Você vê a Fortaleza da aula, Alex? Cada um, dois anos eu tô aqui, dou aula, treino, tudo. Ele tá fazendo uma série de seminários, visitando as academias, né, que tem os alunos dele, pra reciclar os alunos. Achei parecido com capoeira, não parece? Tem semelhança com a capoeira. É porque o Taekwondo, Paulo, ele usa mais as pernas do que os braços. É o 80, né, Alex? É o 80% de pernas. É o 80% de pernas. É o 80% de pernas. É só um prazer ter os aqui, viu? Muito obrigada, gente. Prazer. Vou passar lá pra gente. Claro. Não, não, quero que me enxergue. Vinícius, você gosta de luta, Vinícius? Eu acho muito legal acompanhar aí. Até o Paulo tava falando a luta nesse último sábado da Onda, foi bem interessante. Gosto bastante, sabe, mas prefiro ficar na música mesmo. Então vamos cantar um pouquinho pra você estar de casa? Vamos lá. Essa canção aqui é chamada Aí Sim, que tá no meu disco. É assim, ó...